Encha a tela, por favor, com a Camila. Ela tá acompanhando a prisão de uma quadrilha especial. Bom dia, Camila. Contigo. Oi, Branquinho. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Inclusive, a divulgação do rosto desses criminosos tá sendo feita justamente porque a polícia acredita que tenha mais vítimas dessa organização criminosa. Como você ressaltou, quatro adultos presos, entre eles o receptador do celular da vítima e um menor apreendido. Esses quatro já passaram por audiência de custódia e foram pra CPP. Vou conversar agora com a delegada responsável por esse caso, a Gabriela Ladas, que vai explicar um pouquinho mais pra gente. A polícia conseguiu chegar até esse grupo criminoso por conta justamente desse celular que foi comprado por essa pessoa, esse receptador que foi preso também, né? Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Pois é, a gente, a partir das investigações, conseguimos identificar num primeiro momento o receptador desse aparelho celular subtraído da vítima. conseguimos localizar esse homem que alegou aos policiais que tinha conhecimento da origem espúria desse aparelho celular, tendo pagado por ele, inclusive, um valor muito abaixo ao de mercado. Ele indicou aos policiais que havia adquirido esse aparelho de dois indivíduos que já eram conhecidos dele, do setor, e ele apontou os dois como responsáveis pelo roubo, pela ameaça direta empreendida contra a vítima. A gente conseguiu identificar e localizar esses dois homens, eles foram trazidos à delegacia de polícia e, de imediato, eles confessaram aos policiais que abordaram a vítima, empregaram extrema violência contra ela, essa vítima ficou bem lesionada, subtraíram, então, o aparelho celular e o veículo automotor. Eles indicaram também que haviam sido levados até o local do crime por um menor de idade, a bordo de um veículo automotor celta, de cor preta, e que o simulacro de arma de fogo que havia sido utilizado no crime também tinha sido emprestado a eles por esse menor de idade. Esse menino foi identificado, trazido à delegacia de polícia e, de pronto, confessou a participação dele no crime e, inclusive, apontou aos policiais que essa arma estava escondida na casa dele, onde, de fato, conseguimos apreender o objeto. Esse crime, perdão, delegada, esse crime aconteceu no dia 11, a uma hora da manhã, no dia 11, essa mulher estava saindo de um bar, parou o carro ali, e aí eles logo encostaram, dois bandidos saíram do carro e já anunciaram esse assalto. E eles agiram com extrema violência, puxando ela, inclusive a senhora estava me relatando que o braço dela está bastante roxo, ela tem escoriações na cabeça. Exatamente, essa vítima, eles bateram a cabeça dela, ela está com uma lesão na cabeça, e eles puxaram ela com extrema gravidade de dentro do carro, inclusive ela caiu, ela se machucou o joelho, o braço, ela está bem lesionada. E agora, quais são os próximos passos da investigação? Esses quatro, a senhora me disse, que passaram por audiência de custódia, permanecem presos, inclusive, Branquinho, já são conhecidos da polícia. Um dos assaltantes, que é uma dessas pessoas que desce do carro para assaltar, estava usando tornozeleira eletrônica. O que acontece com essas pessoas agora? Pois é, é importante até mencionar que a gente recuperou o veículo automotor da vítima, esse veículo foi localizado um quinto integrante, que inclusive é o mandante do crime, faccionado, integra uma facção atuante no estado de Goiás, ele estava guardando esse veículo automotor para posteriormente ser desmanchado, então o dinheiro da venda dessas peças seria distribuído entre o grupo. Agora eles serão apresentados, já foram apresentados à justiça, e agora a gente espera, até por uma questão que todos têm uma extensa folha de antecedentes, então que, como já se viu, que uma medida cautelar diversa da prisão, que é justamente o caso da tornozeleira, se mostrou absolutamente ineficiente, que haja uma punição a contento. E o menor, onde ele está? O menor foi encaminhado à DEPAI, já foi apresentado ao juiz, à vara da infância e juventude, e houve representação do Ministério Público pela internação desse menino. Muito obrigada pela sua participação aqui, doutora Gabriela, volto com você no estúdio, Branquinho. Muito obrigado, Camila, pelas informações precisas, agradeça à doutora Gabriela Adas aí, a parabenize pelo excelente trabalho. Eu quero a foto dos malas primeiro, antes de eu chamar a Natália, coloca a foto daí, ó. Ó os quatro aí, ó, o que tá de branco aí, é o que usa a pulseirinha de pé, ó a tornozeleirinha eletrônica dele lá, ó. Tanto que a tornozeleira adianta alguma coisa, né? Coloca no pé dos caras, quando o cara não rompe, comete crime junto com ela aí, do mesmo jeito. Ó a cara dos quatro aí, o menor de idade, protegido pelo Eca, nós não vamos mostrar a carinha feia dele, mas os quatro aí, ó, que aliás também são bem derrubadinhos, nós vamos mostrar até porque se identifique aí, né? Se você foi vítima desses ladrões aí, dessa quadrilha especializada em roubo a veículos, você entra em contato com a polícia civil que tá puxando a capivara desses caras aí. Vamos ver se a gente mantém eles na cadeia.